Canta Dtv, que eu vou te jogar na internet, que eu e voce vou ficar famosos Aeee! tiro sai pronto Eu vi viada, eu vi, tô falando pra você que eu vi Pronti Gomes, não tô metendo louco não viada Eu vi, vou contar, vou contar piranha, vou contar, foi assim ó, olha só Eu bem te vi, bem te vi no matelão, eu bem te vi, bem te vi no matelão Caindo de boca forte no beco do escadão, caindo de boca forte no beco do escadão Eu bem te vi, bem te vi no matelão, eu bem te vi, bem te vi no matelão Caindo de boca forte no beco do escadão, caindo de boca forte no beco do escadão Eu bem te vi, vem te vi no matelão, eu bem te vi, vem te vi no matelão Caindo de boca forte no beco do escadão, caindo de boca forte no beco do escadão Ela mais ela canta, canta igual passarinho E ela canta, canta igual passarinho Mando puna pica forte gêmea igual passarinho E ela canta, canta igual passarinho Era pica forte, genia igual passarinho Era pica forte, genia igual passarinho Oi Pródigo, me estou falando Estava descendo o escadão Escutei o canto dos pássaros Era piranha gemendo No berco do escadão gemendo Estava teitando forte Quero teitar piranha, fica à vontade Mas bem que viu, não adianta mentir